Queridos irmãos, a igreja nos introduz nessa semana, a semana maior, a semana santa, colocando diante dos nossos olhos o mistério da paixão e morte do nosso Salvador. Existem muitos modos de meditar a paixão. Um deles é, ao invés de meditá-la por fora, nos compadecendo de Cristo, é, por assim dizer, meditá-la por dentro, penetrando nos sofrimentos do nosso Salvador. E quando nós fazemos essa trajetória, mergulhando nos sentimentos do coração de Jesus Cristo, nós descobrimos tantas coisas maravilhosas e que nos ajudam a trilhar o caminho da santidade. O Evangelho, na sua forma longa, começa com a Santa Ceia, em que Jesus antecipa a sua paixão, instituindo o sacramento da Eucaristia, com essas palavras, tomai e comei, isto é o meu corpo. Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramada em favor de muitos para a remissão dos pecados. Em outras palavras, com esse gesto, Jesus abre o seu coração sacerdotal, mostrando todo o seu anelo em padecer por nós, pecadores, por puro amor. O coração de nosso Senhor estava como que queimando de caridade. Ele tinha ânsias de se entregar. É muito interessante que, na paixão de Jesus Cristo, segundo São Mateus, aparecem diversas ocorrências dessa palavra, entregar. Eles o entregaram. Judas o entregou. Por quê? Quando nós meditamos a paixão desde o interior da alma de Cristo, nós a vemos como o que ela é, um ato de entrega, de entrega amorosa. A oblação do seu ser por amor. Esta é, por assim dizer, a alma do sacrifício de Cristo. É o seu sushipe. Essa é uma palavra latina que encabeçava o ofertório da missa antiga. Sushipe sante pater. Recebei, ó Pai santo. Recebei sushipe. É o coração oferente de Cristo. É a vida derramada dele. É o corpo entregue. É um amor que não se contém, mas que se lança para salvar. Com ímpeto de redenção. Esse amor é a alma do sacrifício de Jesus. E ele permanece intacto. Foi eternizado nele. É isso que muitos irmãos não compreendem quando nós dizemos que a santa missa é o mesmo sacrifício do Calvário. porque a alma sacerdotal de Cristo o seu sushipe eterno permanece sempre atual. É um fôlego de caridade que nasce dele e que em cada santa missa é renovado sobre os nossos altares de modo sacramental. Então vão ao Monte das Oliveiras ali chegando diz-nos São Mateus que Jesus começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está triste até a morte fica aqui e vigiai comigo. e ele rezava meu pai se este cálice não pode passar sem que eu o beba seja feita a tua vontade. Esta é a obediência de Cristo. Como filho amoroso do pai ele se lhe submete com toda a devoção. Ele se desapega da sua vontade. Ele lança para longe de ti o seu querer humano para longe de si o seu querer humano e simplesmente diz faça-se a tua vontade. São Paulo na segunda leitura valoriza a sua obediência de Cristo quando diz que encontrado com o aspecto humano humilhou-se a si mesmo fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz fazendo-se obediente. Algumas pessoas não entendem a paixão. Esses dias mesmo alguém me dizia como é possível que o pai entregue o seu filho a morte isso é um absurdo isso é um contrassenso nenhum pai entrega o seu filho para morrer nenhum pai sacrifica o seu filho esse é um modo excessivamente humano de encarar a Deus em primeiro lugar porque o pai pode entregar o seu filho porque só ele pode ressuscitá-lo ele pode entregar o seu filho porque o seu filho é eterno ele o gera eternamente porque enquanto Deus ele não morre morre apenas enquanto homem mas enquanto homem Jesus diz ninguém tira a minha vida eu a dou por mim mesmo tenho o poder de dá-la e tenho o poder de retomá-la mas obviamente enquanto homem sua natureza humana repugna a morte tanto quanto nós a repugnamos ali no Horto das Oliveiras quando o pai lança sobre o filho os pecados de toda a humanidade como o sumo sacerdote fazia com o bode expiatório no dia do perdão nos templos nos tempos do templo de Jerusalém ele sente a sua natureza ter a repulsa da morte mas ele obedece ele obedece nós também precisamos aprender a obedecer porque sem obediência não há amor enquanto nós estivermos apegados à nossa vontade nós não conseguiremos subir ao calvário e sem subir ao calvário nós não podemos provar a vida nova que Deus nos dá pela ressurreição de Cristo não há possibilidade de que seja assim e por isso nós precisamos aprender a dizer como Cristo não se faça a minha vontade faça-se a tua nós temos que nos desapegar do nosso querer nós temos que chegar ao ponto de querer não querer ou de não querer querer ao ponto de que Deus para nós seja tão absoluto que nada mais nos importe se não dizer como Cristo o meu alimento é fazer a vontade do Pai esse é o meu alimento é disso que eu vivo para mim não teria sentido viver sem obedecer mas morrer por obediência me faz todo sentido porque quando eu morro por obediência eu deposito a minha vontade na vontade divina e depositando a minha vontade humana na divina vontade o que eu colho disso é apenas o bem depois desse ato de obediência incomensurável desenrola-se o fio da paixão Jesus é traído por Judas ele é entregue levam-no como se ele fosse um bandido começa o julgamento e o texto nos diz que Jesus simplesmente não responde nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos essa é a humildade de Jesus ele passa pelo escárnio ele passa pela humilhação em silêncio sem protestar sem se defender levam-no ao palácio de Pilatos ele não se defende colocam-no para ser julgado em pé de igualdade com um bandido assassino ele não protesta ele que é inocentíssimo que não tem pecado ele que é santíssimo porque é o próprio Deus encarnado não reage até Pilatos se escandaliza Pilatos diz ele não fez mal nenhum mas ele não se defende pelo contrário Pilatos diz que ele não tem pecado em seguida solta Barrabás manda flagelar Jesus e o entrega para ser crucificado se ele não tem culpa por que flagelá-lo se ele não tem culpa por que crucificá-lo ele não se defende ele é a própria palavra eterna do Pai ele é a verdade ele é o Cristo de Deus com uma palavra ele poderia emudecer o universo inteiro e ele se não defende essa humildade é o desapego do próprio eu é quando eu estou tão vazio do meu eu que eu me considero ausente que eu morri já para mim mesmo que eu já me sacrifiquei eu já deixei o meu eu não em segundo plano em plano algum ele desapareceu da minha perspectiva ele se não defende porque ele já está sacrificado na sua alma santíssima ele já está morto dentro de si mesmo essa é a humildade é quando as pessoas falam mal de nós e nós não nos defendemos e até concordamos um pouco com elas porque diferentemente de Cristo nós somos pecadores e nós temos muitos defeitos é quando as pessoas nos acusam e nós ficamos bem com isso isso não nos causa nenhum tipo de constrangimento nós escutamos xingamentos ofensas de um modo até mais agradável do que se escutássemos elogios por quê? porque quando a gente luta por ser humilde todas as humilhações fazem bem nós as abraçamos com amor como proveniente das mãos amorosas do pai que nos quer fazer esquecer que nós temos um ego como isso é diferente dos sentimentos dos homens dos nossos dias que são tão ansiosos do seu próprio ego que colocam a si mesmos em primeiro lugar em qualquer consultório de terapia de psicoterapia as pessoas escutam isso o tempo todo você é insubstituível você é uma pessoa fantástica vocês tem que colocar em primeiro lugar você e você você e você nada mais oposto ao evangelho eu sou inatacável por um motivo eu não estou mais aqui a minha presença é ausente o meu eu desapareceu diante dos meus olhos portanto podem me escarnecer podem colocar uma coroa de espinhos podem me saudar o texto continua dizendo que tiraram a sua roupa e o vestiram com o manto vermelho depois o revestiram com as suas vestes dão-lhe a cruz ele chega até o calvário depois de o crucificarem fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes ele foi despojado sobre o corpo de Cristo crucificado não havia nenhum fio não havia nada ele estava completamente pobre totalmente despojado vazio tiraram-lhe tudo a dignidade humana a respeitabilidade e até aquelas coisas que são mínimas como as mínimas vestes nada havia nele ele estava inteiramente pobre e essa pobreza chegou a um ponto tão culminante que se tornou pobreza de Deus meu Deus meu Deus porque me abandonaste isso significa que o pai deixou de estar unido ao filho ou que a natureza humana de Cristo deixou de estar unida a sua pessoa divina não isso significa apenas que a alma humana de Jesus ficou privada da glória em toda a sua parte inferior é quando nós chegamos àquela contemplação de Deus em que nós o vemos na sua deidade e não entendemos mais nada estamos perdidos no meio das trevas de um conhecimento confuso e amorosíssimo dele é quando ele se nos torna inefável inexprimível é quando nós temos o nosso ser ofuscado e já estamos inclusive pobres de qualquer noção dele de qualquer imagem de qualquer representação nós somos apenas um fragmento diante da imensidão o nosso ser está mais unido a ele quando paradoxalmente nós o perdemos nós entramos nessa pobreza da contemplação de quem simplesmente é um ser diante do ser e já não se une a ele por meio de mais nada numa pobreza completa nem mesmo um conceito nem mesmo uma ideia é a fé transparente é o amor puro isso é a cruz que nós nos permitamos ser conduzidos de tal modo que o amor nos leve a obediência a obediência nos leve a humildade a humildade nos leve a total pobreza e essa pobreza faça com que o nosso ser esteja inteiramente nu diante do ser divino igualmente nu passar pelo caminho da cruz é passar pela expropriação de tudo é não ter mais nada é chegar a essa pureza que nos deixa sutis leves em que o sopro do nosso espírito já não tem mais poeira alguma mas é apenas um hálito que se une ao senhor sendo um só espírito com ele que nós nos permitamos purificar pela cruz que o nosso ser seja atravessado por ela e que assim fincados na terra possamos ter as nossas mentes postas no céu com os pés assentados sobre o fundamento da humildade tenhamos os nossos pensamentos embriagados da pureza da contemplação só isso nos fará abraçar a obediência e a humildade que são os dois caminhos pelos quais nós nos tornamos em Cristo tudo para todos em Cristo amém amém Obrigado.